Não digo sofrido, mas foram dias trabalhosos e Deus foi nos abençoando, Deus foi nos guardando, nos honrando e até que eu consegui fazer a minha casinha ali, graças a Deus, meu aluguelzinho, Deus me deu vitória, muito trabalhado eu e a Cátia conseguimos fazer aquilo ali. Depois saímos para a obra e aquele esforço que eu tive me rendeu um lucro, que hoje me rende um aluguelzinho, graças a Deus. Aí ficou dois, quando a gente pede para Deus, a gente não sabe que Deus faz além daquilo que a gente pediu. Eu queria só uma, eu consegui fazer duas, duas casinhas, onde era a minha garagem eu fiz um galpãozinho, que daí já fiz um aluguelzinho também, então Deus nos abençoou através do trabalho, da fidelidade e eu me lembro de uma, de algo que aconteceu na minha vida muito grande sobre a questão do dízimo. que quando eu me converti, eu via falar sobre o dízimo e até eu pensava assim, não, vou levar lá uma cesta básica, vou levar produto de limpeza para a igreja, como eu queria ser o administrador. E eu me lembro que num momento da minha vida eu estava passando uma dificuldade financeira e eu não tinha outro lugar para orar, não sei, um banheiro fedorento que eu encontrei. Naquele dia eu me ajoelhei, orei a Deus e disse, olha Deus, eu quero ser fiel a Ti, eu quero ser fiel a Ti. E eu me lembro que eu tinha escutado um testemunho, Zé, uma pessoa falando que tinha ganho uma casa. E naquele culto eu pequei, porque eu chamei o irmão de mentiroso, assim, não falando com o irmão. Mas pensando, quem é uma pessoa que vai dar uma casa? Eu estou aqui sofrendo para fazer uma casa e uma pessoa me dizer que ganhou uma casa. O cara fica indignado, né? Mas é que não entendia, não entendia. E aí eu me lembro que eu orei a Deus e disse, olha Deus, eu quero ser fiel. E naquele dia que eu comecei a ser fiel, os primeiros meses não foi fácil, entendesse? Porque eu me lembro que eu resolvi ser fiel quando eu estava ganhando pouco, entendesse? E o Zé que tinha acabado de nascer, o Zé que não mamava, o Zé que tomava um leite que... Bah, eu tinha... era uma noite de trabalho. O papagal era... não, era um leite... Um nã, não é? Era um nã, mas era um nã, ainda tinha mais um negócio nesse nã. Eu sei que era caro, era uma correria. Um troço caro, não, papai? Era uma... não, mas o cara fazia com orgulho, com orgulho. Na frente você vai pagar com juros. Eu me lembro do dia que eu... Sabe que a minha vida, tudo que eu planejei, que eu coloquei de alvo para Deus, aconteceu. E eu sempre sabia que eu ia ter dois filhos, um homem e uma menina. E quando eu e a Kátia, a gente sabia que naquele dia ela ia engravidar. E aí aconteceu. E eu sabia que ia ser o Zé que... Entendeu? E aí eu me lembro que quando a gente foi para fazer outra ação, eu já sabia que ia ser o Zé que... E graças a Deus o Zé que veio com saúde. Ele no começo, ele teve assim uma questão de bronquite asmática e Jesus o curou. O Zé que tem um testemunho de cura na vida dele. E eu passei algumas noites no hospital virado, indo trabalhar no outro dia, com o Zé que no colo, fazendo inalação em hospital. Jesus curou o Zé que, entendeu? Através de uma oração lá em casa. Então aconteceu um milagre na vida dele. Mas foi muito batalhado. E eu me lembro de nós passar alguns momentos difíceis nessa questão de saúde do Zé que... Mas graças a Deus ele foi crescendo. A gente pagou as continhas lá na Rennes. E deu tempo para comprar outras e... Porque tem esse negócio tudo calculado, né? Ele chega na igreja gigante, socialzinho e fala, você quer bem, né? Não, porque agora é o negócio... Antigamente é o negócio calculado, né? Tu fazia em 10 vezes e minha mãe falava assim, ó. Ai de você se você rasgar essa calça. Porque era assim, né? Ela terminava de pagar, aí a roupa já não dava. Aí pagava a outra. E era assim, uma em cima da outra. Nós casamos muito novos, né? Eu casei, eu tinha 21 anos. A Cátia é 18. Eu fui pai do Zé que eu tinha 23 anos. Meu Deus do céu, eu já estou velho, Jesus. Eu tinha 23 anos, eu fui padre da sala e eu tinha 30 anos. Eu nem casado estou com um filho. Mas eu sempre tive essa referência de cuidado com a família. O senhor conta a história do senhor, parece que o senhor administrou a vida assim. Parece que ele escreveu, né? Então tá, vai ser assim. Foi bem assim, meu irmão. Vai ter a casa de aluguel, vai ter isso, vai ter o filho. Eu sempre planejei isso. E daí a vida foi acontecendo. Deus foi me abençoando. Até que em 2013, 2012, de 2010, eu peguei uma representação muito boa. Porque eu tenho uma empresinha, uma pequena empresa. Eu tinha pego uma representação muito boa. E Deus me abençoou muito nessa época. Então eu consegui levantar um bom capital. Isso tudo depois do testemunho do dízimo. Tudo depois do testemunho do dízimo. Depois do testemunho do dízimo, que eu comecei a ser fiel, eu comprei um Fusca. Foi o primeiro carro. Um Fusca. Do Fusca, já tinha um carro e uma moto. Já tava com um carro e uma moto. Um Fusquinha e uma bici. Tá bem. Eu me lembro de uma vez que eu ganhei um berço do Zeke, da minha irmã mais velha. Aí eu fui buscar esse berço em Bituba. De Fusca. De Fusca. Eu ia cá, te enchemo, Fusca de coisa. E eu me lembro que o Fusca começou a esquentar. O Fusca tem uma bobina. E eu ganhei um peixe congelado, cara. E eu já tinha perdido umas três correias. Porque eu já andava com aquela correia de reserva. O Fusca tem uma correia atrás, né? E ele já tinha arrebentado duas correias. Daí eu já tinha tirado o cadarço do coturno. Pra botar lá de correr. Desembocou. Desembocou com o ferro aí. Desembocou com o cadarço do coturno. Missão dada. Só que o bicho começou a esquentar, cara. E aí eu peguei aquele peixe, amarrei na bobina e vim com ele. E chegou quase cozido o peixe aqui. Mas cheguei. Se era mais uns dez quilômetros ali, a janta tava pronta. Tinha que ser a tainha, né? A janta tava pronta. Não, era um peixe grande, era um robalo. O robalo ia pra lá, tá indo pra pôr. Peixe de mergulho. Então, eu me lembro de... Foi bem sofrido, mas nós chegamos lá. Então, Deus foi me abençoando. Depois dessa questão do dízimo, tem algo interessantíssimo que... Eu tinha questionado essa questão do irmão. E teve um camarada que eu conheci, um empresário. E eu comecei a falar de Jesus pra ele. Eu não sei por que a gente se conheceu, mas eu sei que a gente acabou se conhecendo. Eu comecei a falar... É, algo que a gente acabou se... Se esbarrando. Se esbarrando. Eu acho que foi até aqui pela praça, não sei se foi. Deus tá falando. E eu sei que nós começamos a ter uma amizade, assim, eu comecei a conversar com ele. E eu falando de Jesus pra ele. E esse camarada foi acometido de um câncer. E eu falando de Jesus pra ele, falando de Jesus pra ele. Ele tinha aceitado Jesus. E eu discipulando ele ali, aqueles minutos dele. E ele queria me vender um terreno. A primeira bênção que aconteceu na minha vida. E eu disse... Ah, não. Vamos fazer o seguinte. Eu tenho uma motinha que eu acabei de comprar. Tinha acabado de comprar uma... Tinha vendido a bis que eu já tinha moída a bis na entrega da pizza. Tá lá moída. Eu tinha comprado ela em 98, assim que eu tinha casado. Entendeu? Então, eu tinha moído ela. Daí eu disse... Não, então vou dar essa motinha aí pra dar de entrar no terreno. Não, não. Tu dá a motinha e tu fica com o terreno. Frouxo. Não, eu já achei aquilo uma benção. Aí ele disse... Não, eu vou fazer o seguinte. Tu tá ali na igreja da praça, eu vou dar um terreno pra tua igreja. Um terreno pra igreja. A nossa igreja aqui de São José. Tem um terreno que ele deu. E aí, tá. Aí chegou perto da morte dele e a família me chamou. Ó, ele tá te chamando aqui em casa. Não, não, não. Você vai pedir de volta. Aí ele chegou assim... Não, é o seguinte. É o seguinte. Eu quero entregar a chave da moto. Quero te devolver a moto. Eu disse... Ah, mas eu queria o terreninho. Já tava até ajeitando lá. Não, não, não. Eu quero te devolver a moto e quero te dar mais um terreno. Não acredita nisso. Eu ganhei dois terrenos. É, um que eu tinha dado a entrada na moto. Ele me deu dois terrenos. Tenho esse terreno até hoje. Não foi onde eu construí a minha casa. Estão lá cercado. Era na forquilinha. Mas já são terrenos que foram bênçãos que eu recebi. Que eu, naquele dia... Quando o senhor falou que eu queria ser fiel. Que eu queria ser fiel. E que eu tinha questionado o irmão. Deus falou, visse? O senhor lembrou disso, né? E Deus fez... Deus fez... Deus fez além, né? E Deus fez... O camarada deu pra mim, mas não deu só pra mim. Deu pra igreja também. A igreja foi abençoada. Entendeu? Então isso pra mim foi um... O próximo irmão que deu o terrenos. Eu vou levantar e falar. Duvido. Duvido, pai. Isso aconteceu comigo. Eu tô casando em 4 dezembro. Duvido, pai. Isso aconteceu comigo. É uma porta. Uma porta que abre. Que não é só bênçãos. Às vezes a gente acha no material. Mas o crescimento que a gente tem... A primeira... A maior bênção que eu recebi não foi o terreno. Foi a cura do Zeke. Toma, José e Eric. Não foi nenhum terreno. Tudo que é material, tu joga tudo fora pra cura do filho. Se tiver com fome, tu deixa de comer pra dar pra um filho. Tu entrega a tua vida. Uma mulher que tem a chance de ou ela ou um filho que tá pra nascer, ela dá pro filho. É a mesma coisa um pai. Entendesse? Então é algo que é extraordinário isso que aconteceu. Então Deus foi prosperando na minha vida. Me deu essa linha. Deus me deu essa linha na época da importação. Eu peguei um produto. E aí em 2013, eu sofri um acidente. Um acidente feio. Um camarada bateu atrás da minha moto. E eu fui lançado. E dei com a cabeça no meio fio. Ele passou por cima da minha moto. Um acidente bem feio. Ele não parou? Não, parou porque o carro dele ficou preso. Embaixo da minha moto. Em cima da minha moto. Minha moto, eu tinha uma moto grande na época. Foi na entrada de casa, cara. Eu cheguei de Tupique. É, ali na frente da Catoquejos. Daí chegou uma pessoa pra mim. Eu acho que teu pai sofreu um acidente. Daí minha mãe não tava em casa. Ela tinha saído correndo. Foi lá ter meu pai. E aí eu quebrei, né? Depois a gente foi ver, né? Eu tinha quebrado a terceira aqui do pescoço. E aí estourou as toráxias. E a sétima toráxia explodiu, né? Então eu fiquei quebrado praticamente. Eu lembro que em 2013 eu tinha vindo aqui passar umas duas semanas de férias do trabalho. Eu acho que eu tava todo cheio de ferro, né? Não, eu só nem tava aqui. Era o pastor Edson que tava na época. Meu irmão tinha falado com o pastor. E aí isso foi em dezembro de 2013, esse acidente. Eu fiquei... Ah, foi algumas lutas na minha vida, sabe? Em 2013. A minha mãe tinha acabado de falecer. Logo depois o meu pai capotou. Ele tinha uma Honda desse Civic, né? Ainda bem que era novo o carro. Uma Honda Civic capotou. Perca total, camarada. Não, só que ele não capotou. Ele caiu numa vala, irmão. Hoje, lá em Itajaí, até eles botaram um bar de rei agora. Porque de vez em quando caiu um lá naquele buraco. Irmão, é alto. Então tinha acontecido algumas coisas terríveis, né? E aí mais essa questão. E aí foi um acidente muito difícil. Eu já tinha sofrido alguns acidentes, né? Eu já tinha quebrado o crânio, já tinha quebrado o... Ah, me ajuda aí também, pastor. Pé, braço. Eu achei que eu era arremendado, pastor. Eu tinha vários acidentes, mas esse acidente, ele não ficou nada externo. Mas foi interno. Entendeu? Então, nesse tempo, eu não conseguia atender, na época, essa questão da empresa, que é algo que tem que ser você. É, tem coisas que não tem jeito. E aí, como é negócio que envolve muito cálculo, né? Na época eu fui... A condição financeira mudou. Perdeu a representação, por favor. É, a condição financeira mudou. E aí, o obreiro mesmo, eu sempre tive isso, né? Nunca atrapalhou, porque é algo que também é praticamente à noite, de madrugada, que o cara faz esse tipo de serviço, que é... Sim. Tu trabalha com outro país, né? E eu me lembro que daí, nesse momento, eu fiquei bem... Passei por um momento bem difícil, assim, pra tu te ajustar de novo financeiramente. A cirurgia deu um custo alto pra mim, na época. E aí a gente teve que se adaptar, né, Zeke? Foi. Em algumas coisas, os filhos em escola particular, tive que tirar, né? Ajustar. Sim. Conforme a necessidade. Ainda mais a gente que tem o nome, né, da igreja, a ZELAC, a gente representa a igreja também, né? Claro, embaixador. É, mas o senhor ficou quanto tempo acidentado em casa? Sem cirurgia? É, eu... Do dia 6, porque daí era em dezembro, pessoal, pegando férias, eu só fui conseguir cirurgia em fevereiro. Nossa, todo esse tempo com dor, com certeza. Fiquei em dezembro todinho, praticamente, passei as festas, né? Todo cheio de ferro, eu fiquei com um colete de ferro. Sei. E... Cara, o meu pai era aberto com a olheira ruxa, né? É, eu fiquei bem ruim, cara. Então, eu era uma pessoa que eu, até o acidente, eu sempre fui, assim, muito atlético. Muito esportista, sim. Eu sempre, antes de... Eu sempre corria muito, sempre gostei de correr. Era algo que fazia parte do meu dia-a-dia correr. Então, eu gostava de vir correr pra igreja, morava lá em Barreza, eu vinha correndo pra igreja, entendeu esse? Vinha correndo. Às vezes, eu mandava pasta ao meu computador, às vezes, com um pastor que vinha pra igreja, vinha correndo. Eu gostava do exercício. Então, andava muito skate, no pátio, com as crianças, gostava, né? Porque era legal, a gente se exercita, né? Se eu subir no skater, eu ia pra praia. Então, brincava com as crianças, sempre tive, assim, mais... Gostava de academia, fazia muita academia. Verdade. Já era mais fortinho, né? Era malhadinho, né? Ia pra construção da igreja, já com aquela força, porque, né? Da vida, né? Aí, o cara perde tudo isso. Pô, imagina. Aí, perto, fica completamente... Provavelmente, você já se sentiu até hoje, né? Dias frios, assim, também... A gente sente, né? Não, nessa parte, então, porque eu também... Esse domingo foi bem ruim pra mim vir pra igreja, na realidade. Eu tenho o braço quebrado também, eu tenho uma placa no cotovelo esquerdo. Tu sente. Eu sinto quando muda o tempo, às vezes, em questão de lua também, afeta. Imagina na coluna, né? Na coluna. Na coluna, tu precisa te mover, né? Então, eu tinha uma flexibilidade boa, como eu fiquei... Eu tive que... Oito vértebras dessas são parafusadas, né? Me ajuda aí, muito bem. E tem uma delas que não tem... Na realidade, são nove vértebras isoladas. Uma delas... Aí, são duas chapinhas, assim, de ferro e uma atravessada pra segurar as outras... Pra segurar o resto. É, então, é uma coisa, assim, meio feia, assim, de ver. E, nesse momento, né? Esse período foi um período de recuperação difícil, muita dor, muito sofrido. Oh, meu Deus. É, a gente para tudo aquilo que a gente tá fazendo, né? O afastamento da igreja, esse tempo que eu fiquei fora da igreja, mas na igreja, né? Sempre procurando estar mais... Fora do templo, né? É, mas se recuperando da cirurgia, foi um momento difícil. Mas eu aprendi a não questionar a Deus, né? Agradecer a Deus por tudo, Deus me guardou. Eu me lembro, na época, logo depois do meu acidente, um mês depois do Schumacher, sofreu o acidente e tá até hoje, né? Sim, até hoje. Eu acho que não faleceu, né? Não, não. Tá até hoje em coma. Foi um mês depois do meu, praticamente. Entendeu? Então, eu já vi tantos acidentes mais simples e que as pessoas estão de cadeira de roda, teta plégico. E hoje eu sinto dor, sinto dor, mas eu sinto as minhas pernas, eu sinto os meus braços, Deus me guardou. Consigo vir para o culto, às vezes doído mesmo, né? Mas consigo vir para o culto, consigo subir no púlpito, consigo falar, né? E às vezes parece que até o Espírito Santo dá uma adormecida na hora e tu vai para cima do púlpito, consegue dar uns pulos, né? Dá uns pulos. Então, eu só tenho a agradecer a Deus. Deus tem feito coisas maravilhosas. A luta a gente sempre tem, né? A tribulação, a dificuldade, as incompreensões. Isso faz parte do ministério, né? Paulo mesmo experimentou tantas dessas coisas, o nosso Jesus enfrentou tudo disso, a gente não seria diferente, né? Então, a luta, a dificuldade, a incompreensão, às vezes a perseguição, tudo isso faz parte do ministério. Se não tiver essas coisas... Tem uma coisa errada. A gente não ora, né? Então, precisa disso. Então, às vezes as pessoas dizem... Tem gente lá falando isso, falando aquilo, meu irmão, deixa falar, deixa falar. Às vezes eu vejo companheiros que hoje tem se levantado muito essa questão, a internet, muita trincheira de covarde, né? Pessoas que elas se expõem atrás do computador, não sabem a história da pessoa, a família da pessoa, o sofrimento que causa. Então, já passei, já passei por algumas lutas, alguns embates da vida, mas a gente sabe que nós somos em Cristo Jesus, a gente conhece, temos a nossa família aí servindo a Deus, o Zeke, que eu tenho visto que tem sido uma bênção, reconhecido entre a juventude, reconhecido entre os irmãos da igreja. Isso é só glorificar a Deus, porque a gente pastoreou o mais importante que foi a nossa casa, né? Eu vejo esses dias aí, eu estava no dentista, e a dentista que fez todo o tratamento do Zeke e da Sara, eu acho que é mesmo o Zeke que fez o tratamento da Sara, eles, nessa parte mais da aparência, eles puxaram mais a mãe deles, e até a questão dos dentinhos, eu não sei quem eles puxaram os dentinhos tortos, porque até os dentinhos são mais retos, mas eles tinham os dentes bem tortos, então eles fizeram tudo um tratamento lá de aparelho, desde pequenos fizeram. E essa dentista, eu estava lá, eu tive o prazer, essa mulher viu um culto, através do Instagram, e ela estava testemunhando, maravilhada, pela palavra que a Sara tinha dado. Então, isso é o maior ministério da gente, saber que os teus filhos estão aí servindo a Jesus. Então, pra vocês que estão começando, que vão ter família, que tem ministério, que vocês têm ministério, vocês sabem que um dia a dificuldade, a aflição, os embates vão chegar na vida de vocês, e vocês têm que ter esta consciência, de quem vocês são em Cristo Jesus. Vocês sabem quem vocês são, vocês têm que saber isso, têm que ter esta convicção, eu sei de quem eu sou filho, eu sou filho de Deus, eu sei quem eu sou, um servo de Deus. Quando a gente tem esta consciência, e pastoreia a nossa casa, Deus abençoe. Então, um colega meu diz muito isso, os cães ladram e a carruagem passa. Essa é a realidade. E que a gente possa deixar os Sambalates e Tobias fazer a parte deles, que é reclamar, questionar, murmurar, criticar, e a gente faça a nossa parte, que é construir o muro uma grande obra, que a gente sabe que está fazendo, que a gente não pode parar. Então, meus queridos, meus queridos, eu queria deixar só um texto da palavra de Deus, que eu estava lendo antes de vir para cá, que é algo que é para todos nós. É um texto de Daniel, Daniel, vocês sabem que foi um jovem que, apesar de estar longe longe da sua religião, longe da sua casa, continuou sendo a mesma pessoa. E o capítulo 2 e o verso 21 diz assim, É ele quem muda o tempo e as estações, que remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Então, meus queridos, a realidade é essa. É ele que muda o tempo e é ele que faz as estações. Então, o nosso tempo, a nossa estação está na mão de Deus. Pode ser que o tempo hoje não esteja muito bom. Pode ser que a estação possa estar como um inverno. Inverno, difícil, mas a realidade é que passa. É ele que muda. Tudo está no controle das mãos deles. Que Deus abençoe vocês. Não sei se vocês têm mais alguma coisa. Não, mas que isso? Que história, ué! Olha o meu parceiro, me ajuda aí, ô Zequinha. O cara tem 54, 9 mil pinos no corpo, cara, e está aqui falando com nós. E eu, às vezes, fico em casa, também dá uma manha, né? A gente em casa, às vezes, quando troca o tempo assim, né? Às vezes, meu braço trava assim e eu tenho todo um cuidado para destravar o braço. Aí, meu pai, está doendo? Não, não, está de boa. Minha mãe chega e está doendo. Pô, mãe, está doendo e tal. Pô, lava a louça para mim e começa aquela manhã toda. Aí, às vezes, eu olho o pastor, às vezes, assim, no culto. Às vezes, quando o pessoal fica de pé, eu reparo que o pastor fica um pouco mais de tempo sentado. Demora um pouco para levantar. Aí, eu fico, cara, colando no pastor cheio. É, a gente fica um pouco mais limitado, né? Infelizmente. Isso. Aí, eu fico, cara, o pastor está aqui, adorando a Deus, sabe? O engraçado, assim, no começo, é que o pai estava o dia ensolarado, assim, só pegando. Seu, senhor, lipo. Ele falou assim... Vai chover. Hoje à tarde, no fim da tarde. Vai chover. É, a gente vira especialista depois do tempo. É, vira especialista no tempo. Eu quero ver com a minha velha para a direita. Não, e eu fico imaginando o pastor chegando lá, os médicos vendo o raio-x. Muita gente deve ter pensado, ah, esse cara nunca mais vai voltar a andar. É, não, é complicado. Foi bem complicado, assim. A cirurgia mesmo foi bem difícil, sabe? Uma cirurgia parte acordada, parte não acordada. Então, eu achei ligado uns fios em mim. Sabe? Uma cirurgia bem complicada mesmo, bem difícil. Mas, Deus deu vitória. Um homem de ferro. Literalmente, um homem de ferro. De vez em quando eu paro, agora o grande conveniente que eu tenho é em porta de loja, né? Essas lojas de departamento, eles têm esses... uns token, eu não sei como é que chama. Token, tipo... Que quando a gente passa, se passa com uma sacola... Então, eu não consigo ir passando, né? Eu ia falar isso no banco, só fica preso também? No banco, não. E em aeroporto também? É titânio, né? É titânio. As minhas chápeas para função titânio, não são platina. Sim. Mas, nessas máquinas, pegam. Aeroporto pega também? Não, aeroporto também não pega, porque titânio já não pega, né? Sim. Mas, nas portas de loja, pega. Não, meu Deus. Bip, 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 bip. Três aqui. Sem aqui, sem. Top demais. Pastor, nós vamos partir pro bate-bola então, galera. Vamos bate-bola pra gente encerrar também. Acho que a nossa live tinha dado uma... Isso, cara. A nossa live deu uma queda, mas a galera voltou. Tava bombando, entendeu? Tava... O meu irmão tava vendo. Tinha uma galera que tinha um monte de comentário. Tinha, tinha. Mas era basicamente alô, falando que Deus é grandioso. A Damares tava vendo. A Damares demorou a comentar, mas apareceu. Tamo junto, Damares. O Edinho tava vendo, o Pedro. Tava preocupado. Tinha uma galera vendo. A Camila ainda tava vendo, mas meio que estabilizou de novo. A galera voltou a assistir. Peço desculpa a vocês, tá? Que deu uma estabilizada da internet ali. Voltou. Desculpa de novo. Tamo de novo pra ouvir os testemunhos. Hoje tá tudo gravado, tá? Vamos bate-bola, Aik? Bora. Deixa pro Zeke, né? Deixa pro Zeke, né? Deixa pro Zeke. Vamos lá. Credo. Explica aí, Zeke. Eu não vou botar o pastor na parede, né? Pelo amor de Deus. Vai de leve, Zeke. Vai de leve. Pai, é o seguinte. Bate-bola. A gente fala uma palavra. Uma palavra, o senhor fala o que vem na mente. Tá. Tá bom? Vamos lá. Igreja. A igreja é a nossa. Assembleia de Deus. Tamo junto. Tem que bater o peixe do meu. Melhor igreja. Isso aí. Ide. Ide é um compromisso de todos nós. Tanto. O medo. Um medo. Olha, meu amigo. Tirando o medo de cachorro. Eu tenho medo de cachorro. De sangue. Quando eu vejo sangue assim, passo mal. Eu acho que o medo é de perder a minha fé. Bem. Um sonho. Um sonho. Ganhar cada vez mais alma pra Jesus. Eita. Eita, Cláudia. Um Fusca. Fusca. Eu já tenho dois, cara. O que eu quero mais fundo? Um Fusca. Meu Deus. Não, não. Não, chega. Já tenho dois problemas. Não quero dizer. Já tenho dois. Já tenho dois. Pastoreio. Pastoreio é uma das mais nobres. Mais nobres. Como é que eu posso dizer? É a mais nobre vocação, eu acho. Não existe vocação mais nobre que o pastoreio. Eu acho que existem muitas profissões e vocações que são muito louváveis. Eu vejo a do professor, sou professor formado também, pedagogo, né? É. Eu acho a profissão muito nobre do professor, a profissão do médico, mas o pastor, o pastor eu acho que é a das mais nobres, o chamado mais nobre, a vocação mais nobre. Porque tu cuida da alma, tu cuida do corpo, tu cuida das emoções da pessoa. E tu consegue fazer aquilo que é mais maravilhoso, é mostrar que existe esperança. Então, Deus, vocês falaram aqui de carro velho, né? Eu estou até preparando algumas mensais aí. Eu gosto de trazer essas coisas do dia a dia. Mas se existe algo que o ser humano precisa hoje é reformar a sua esperança. Então, que Deus abençoe você, ouvinte. Amém. Que Deus possa renovar as tuas esperanças. Que Deus possa mudar as tuas estações. O tempo está na mão de Deus. Amém. Ó, família. Família é tudo, né? Minha esposa, meus filhos. Ah, eu enriquei o olhinho de lá e falei pra você. Eu gosto de cuidar da minha família. É verdade. Eu gosto de cuidar, eu gosto de mimar a minha família. A pastora Cátia falou que você não mima ela bastante. Ah, eu mimo ela. Hoje eu fiz almoço pra eles hoje, mas eu não sei se ficou muito bom, né? Não, o pai manda bem na cozinha. Mas hoje não rolou. Mas o pai manda. Não rolou, não rolou. Fui fazer carne assada de panela pela primeira vez. Ah, carne assada de panela. A Cátia ia assar, gostou. Eu sei que não gostou. Às vezes a mãe ia trabalhar, né? A mãe ia trabalhar e o pai ficava em casa e ele fazia comida. Meu pai também manda bem. Ele tem preguiça, mas eu mando bem. Não, eu não mando bem, não. Sou só metido mesmo. Mas família, família é algo que é o primeiro ministério. Família é o primeiro ministério. Esse aqui também. Futuro. 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 Eu quero ver os meus netos. Sem pressão. Quero... Amigão, joga tranquilo, tá? Joga tranquilo agora, depois desse. É, é uma verdade, né? Eu gosto muito de criança. Tive os dois filhos. Fiz vasectomia logo que nasceu a Sara, né? Pra não ter mais, né? Então, claro, devido também... Esse era o meu plano de ter dois, mas a gente sente falta, né? Então, hoje o meu futuro, o futuro que eu penso é isso. Futuro é continuar servindo a Jesus com todas as minhas forças, fazendo o melhor pra Jesus, sempre me dedicando o máximo que eu posso, todas as minhas forças pra Jesus. E o futuro que eu vejo é uma igreja avivada, que nós temos visto. Se fala muito de avivamento, eu escuto muito, desde que eu me converti, falando sobre avivamento. E eu creio, em nome de Jesus, que nós já começamos a viver este avivamento. Isso aqui, ó, que está acontecendo, faz parte do avivamento. Eu conheço muitos filhos de crentes e de pastores, também, infelizmente, que passaram a sua mocidade, a sua juventude, sendo obrigados a irem pra igreja. Hoje eu vejo uma igreja avivada, onde se o pai deixar o filho em casa, pelo menos eu vejo aqui na sede, eles arrumam, é problema. O filho reina, dá o jeito, paga o Uber, então. Eu vejo aqui. Eu vejo aqui, adolescentes aqui, terça-feira. Os caras falaram, não, pelo amor de Deus, Então, eu tenho visto o futuro, nós estamos vivendo o futuro. A gente não pode viver do passado. Existe algo que é bem clássico em um carro, o parabriso é grande e o retrovisor é pequeno. É pra que você olhe para o futuro. Então, meu irmão, o futuro é agora. Viva hoje. Viva hoje. Viva hoje. Viva o hoje. O presente. O nome é presente, porque é um presente. Todo dia. Quem já passou perto da morte, pode falar do que eu estou dizendo. Presente. Todo dia é um presente. Então, viva o hoje. Como você pudesse fazer, vivendo como você pudesse fazer o melhor. Não perdendo o tempo. Então, o futuro é isso. Eu quero uma igreja avivada, e eu estou vendo. Uma igreja comprometida com Deus. Jovens realmente servindo a Deus de coração. Crentes. Isso eu acho que é o avivamento. Eu acho, não, tenho certeza. E o futuro nós vamos ver, viver cada vez mais esse avivamento. Amém? Pra gente ir finalizando, Covid. Covid. A minha opinião... Eu gosto de ser o que você vai ser sério. Eu sei o que você vai falar. É uma opinião que pode divergir de muita gente. Pode até causar uma polêmica. Mas eu já trabalho com... com essa questão de pessoas de outro país já há algum tempo. E, antes do Covid, nós víamos que a China não tinha mais. Estava estagnado o crescimento. Depois que aconteceu o Covid, a China... Então, pessoas falam de teoria de conspiração, outros falam outras coisas. Eu falo que realmente foi algo que veio. O endereço, a gente já sabe de onde veio. E o crescimento maior, a gente também já sabe onde está. Então, nunca se vendeu tanta máscara. Quem é que tu comprasse máscara alguma vez na tua vida? Nunca. Nunca. Hoje, eu... A cada dois dias, três dias, eu ganho de comprar. Em casa, tem um estoque. Toda vida, eu tenho que estar comprando... Eu já compro direto do fornecedor. Mas é R$28,00, R$30,00 numa caixa de máscara que dura... Isso que o senhor comprou no fornecedor. O cara vai comprar lá na farmácia, R$60,00, R$50,00, R$50,00. Mas eu nunca comprei isso. Hoje, eu compro muito disso. Então, a gente vê que sempre por trás de algo, existem outras coisas. Então, Covid é uma doença do inferno, criada para ter lucro. E o mesmo criador também criou a vacina. Então, daqui para frente, não vai ser só o Covid. Felizmente, nós vamos ver coisas maiores. E aí, para encerrar, se fala muito de marca de besta, que as pessoas se preocuparam com a marca da besta. A marca da besta, ela não está estabelecida, mas ela já está caminhando para isso. Nós vimos aí, todo mundo tem um celular, todo mundo já está com o chip na mão, botando no rosto. Hoje em dia, a gente compra, vende tudo pelo celular. Eu não tenho mais carteira física, a carteira está no celular. O pagamento, a gente paga lá, por aproximação para o celular. Então, é algo que vai ser natural. Nós estamos nos últimos dias. Essa é a realidade. Nós estamos nos últimos dias. Os sinais estão aí. Tudo que está acontecendo, não é para... O que eu estou falando aqui não é para trazer... Ah, vamos apavorar. Não. São sinais. Ah, pastor, vai melhorar? Não. Pelo que a Bíblia diz, as coisas vão ficar pior. A imoralidade vai cada vez ficar pior. Nós temos visto que o que era certo hoje não é mais certo. O que é errado está sendo como certo. Então, infelizmente, o futuro, o futuro cada um de nós fará. E que possamos fazer o melhor. O que você tinha falado antes, o ID, fazer o ID, cumprir o nosso chamado, ganhar almas para Jesus, evangelizar, discipular, o futuro é esse. Nós fazermos o que nós podemos fazer, enquanto é tempo. João diz que a noite virá quando ninguém vai poder trabalhar. A noite está batendo as portas. Pastores estão sendo presos por falarem a verdade. Então, meus irmãos, o futuro já está aí. Deus abençoe. Concordo totalmente com o senhor. Para encerrar agora, real, oficial, e para o senhor orar, orar pela gente, Jesus, e depois o senhor orar pela gente, para a gente encerrar. Para eu falar de Jesus? É a primeira coisa que vem na cabeça quando fala de Jesus. Meu Salvador. Pega. Toma. De graça. Aquele que perdoou os meus pecados. e aquele que não me acusa, mas que olha para mim com os olhos de amor. Como aconteceu com o Pedro. Pedro pecou, Pedro foi avisado, e mesmo assim, Pedro pecou. E Jesus disse, olha, antes que o galo cante duas vezes, três vezes me negará. Quando Pedro escutou a segunda vez o galo cantar, ele caiu em si e ele olhou para quem? Para Jesus. E Jesus não olhou com, dizendo, ah, eu sabia. Eu tinha até avisado, Eric. Eu tinha até avisado, Zé. Pô, Zé, de novo, Zé. Jesus não faz assim conosco, Zé. Ele olha para nós com olhos de amor. Jesus, meu Salvador, meu Libertador, aquele que perdoou os meus pecados e meu amor. Esse é Jesus para mim. Amém. Benção de Deus. Vamos orar então para a gente. Amém. Amém. Deixa eu orar por vocês. Que Deus abençoe vocês, que Deus continue prosperando a vida de vocês. E sabe que tudo aquilo que a gente faz para Deus, a gente faz para o Senhor. Então, não importa o que os outros digam, não importa o que os outros acham, faça de coração para Deus. Claro que vocês têm a orientação do pastor, né? Faça para Deus. Amém. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, por esses momentos que passamos aqui, pela vida do Zé, que, Senhor, do Eric, do Zé, que estão aqui, Senhor, fazendo esse trabalho, trazendo, Senhor, pessoas, e também divulgando a tua palavra através das redes, Senhor. em nome de Jesus, que tu venha abençoar a vida deles, que tu venha abençoar o ministério dos teus filhos, que tu venha dar cada vez mais, Senhor, saúde para o seu corpo físico, para a mente deles, que eles tenham uma mente, Senhor, curada em ti, que eles tenham, Senhor, esta convicção, que são pais, que são filhos teus, que tu és pai deles, Senhor. Aleluia, que eles nunca se sintam órfãos, mas que eles se sintam amados por ti. Em nome de Jesus, eu te peço, que o ministério deles, Senhor, possam ser marcados por milagres e sinais da tua parte. Abençoa cada um que esteve aqui nesse momento, nessa live, Senhor. Abençoa os lares, abençoa as famílias, Senhor. E se alguma pessoa estiver passando por algum momento de dificuldade, nós cremos que tu és o Deus da provisão, que tu és o Deus que cura e supre todas as nossas necessidades. Fica conosco, na continuação dessa semana, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Top demais. Pastor, obrigado por estar aqui com a gente. Deus abençoe. Obrigado mesmo. Beijo para vocês. Pastor João, que está acompanhando a gente. Pastor Leocárdio. Deus abençoe vocês. Pastor João, abração. Beijo no coração. Você que nos acompanhou, já sabe onde tem que seguir. Vai lá na Unity, segue a Unity, segue a AD São José, né? Isso. AD São José. AD São José. Segue a Unity, segue todos os nossos canais do Move, do Haddad. sábado vai ter o Imersão, Maranata. Não percam, vai ser top, Deus vai agir de uma forma tremenda, tenho certeza. A galera está preparando um negócio especial para vocês, aqui na sede. Então, se você puder, de qualquer congregação, e também de outro campo, se quiser vir, as portas vão estar sempre abertas para vocês. Top demais. Máscara e álcool em gel, então tudo certo. Domingo é ceia, pastor? Domingo é culto de ceia, e nós vamos ter culto de ceia no domingo, na terça, na quinta, e no sábado nós teremos o batismo. Top demais. Você que esquece de batizar, está indo se pulado, já sabe. Não vai ter uma vigília? Vai ter a vigília, é verdade, é verdade. Nós já estava esquecendo a vigília. Sexta-feira, às 10 horas, uma vigília de oração. É joelho no chão, galera, é joelho no chão. Boca no pó. E dali. E orar. Vamos que vamos. Semana que vem. Semana que vem. Nosso convidado. Nosso convidado, semana que vem. O Lemos. Por favor. O pastor Antônio Lemos vai estar aqui com a gente semana que vem. Então já se prepara, que semana que vem o bagulho aqui vai ficar louco de novo. Se tiver pergunta, manda no direct para a gente, que a gente já joga tema aqui. É só gente fraca, assim, solta as temões de 15 pinos, essas coisas assim. E você que quer nos ajudar, cara, mande alguma coisa para a gente sortear aí para a galera, cara, mande aí que a gente está louco para... Isso, corte cabelo. Corte cabelo. Se você tem uma empresa também... Revisão de carro. Não, não deu pra você ter isso. Revisão de carro. Gênesis. João. É Gênesis, né? A geometria. O pujãozinho da geometria, um balanceamento. É, claro. Tem uma empresa que tu quer, que tu falou lá do inglês, da montanha. Let's Talk. Nós temos uma parceria com eles, confere. E se vocês foram lá, se identificarem, não, a gente é lá da Assembleia de Deus. Do Conexão Juniors. Você já tem um plano lá. Chega lá, vai lá, de curioso, e recebe lá a bênção. Speak English, tio. Pelo amor de Deus. Eu speak English. A gente está dando mão moral para vocês, pelo amor de Deus. Incredo. A gente dá crédito. Isso aqui está ficando outro nível. Galera, muito obrigado por vocês estarem nos acompanhando. Valeu, pessoal. Todo mundo que esteve aqui acompanhando a gente, pastor, obrigado novamente. Obrigado, pastor. Gustavo, é nóis. Obrigado pela ajuda, Gu. E aí, Rufa os tambores, porque está ensinando por você e pra você, o Conexão Unity. Ei, breve tem mil novidades aqui na sede, hein? Ai, finalizamos assim. Finalizamos assim, papão. A primeira mão é aqui. A primeira mão é aqui no Conexão, você que está assistindo em 2027, já sabe. Ô, Gu, já é para acabar? Já acaba, Gu. Já acaba. Fecha aí, Gu.